Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vindo! Hoje estou aqui para gravar um vídeo super mega que é legal pra vocês. Com a Amanda, a gente hoje vai pra praia. A gente... A sobe tá aí. Gente... Nossa, a sobe tá de pé ali, ó. Gente, é o primeiro dia da Pietra em viajar, né? Ó, a Manu também tá aqui. E é isso aí. Não, cabe aí. Então se você quer assistir já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal aqui embaixo, portando o sininho das notificações. E se você quer assistir, fica comigo. Bom, gente, como vocês puderam ver, a gente já tá... A gente já tá no suco, viu? A gente tá aqui com a Amanda. É isso aí, a sobe tá ali. E aí, mostra o sobe dele. O sobe. O sobe. O sobe. O sobe. O sobe. Patriciosa. Oi, gente. Tchau. Tchau. Estão com as duas, né? Manu e Pi E o mundo cair Estou tonto varrido De queijo Para comigo E o mundo caído E os convidados de queijo Caído Um dia do Tik Tok Quê? Mais um quadrado e bolinha Gente, então Esqueci de falar, mas a gente chegou aqui na praia Manda tá montando esse trocinho Gente, só falta uma pra mim montar Que é essa aqui, bolinha quadrada Que eu não tô achando E assim, é... Hoje vai ter churrasco E... O Bi tava aqui O tio Mauro também Só que a Bel e a Tia Marlene Não vieram Mas eu acho que agora é noite Eu não sei se eles vão vir Eu não sei Acho que vou Bom, a piscina falta limpar Porque ela tá verde Pois é E eu vou pôr meu celular para carregar Porque ele tá com... Com... Ai, não abaixa Ah, eu acho que com 3%, tá bom? Então... Já volto Gente, nós já brincamos de bola Brincando com nossas bebês reborns Ah, mas elas estão dormindo Sim A gente brincou com a sua filha Com a Darika City Escutamos música E é isso aí Vai ter churrasco E quando for o churrasco A gente avisa pra vocês É, a gente vai gravar A Bel e o Bi vão vir aqui O tio Mauro e a Tia Marlene Meus pais... Meu pai e minha mãe foram Buscar carne Compraram carne Pra gente fazer o churrasco A minha irmã tá fazendo a batata Hum, gente Não é batata preta Eu sei Mas é isso aí Depois eu volto Oi, gente Olá, Bida Oi Oi, gente Olha, sou o YouTube Meu Deus do céu Gente Não Gente, então A gente daqui a pouco vai comer Comer a batata preta A gente tá brincando aqui Com nossas babies A gente tava conversando Sobre comida na escola Que a minha dá pra comprar Picolé Sabia, Amanda? A minha também Que pergunta Que pergunta Que pergunta É porque eu quero que a Amanda vá pra minha escola, entendeu? Talvez Não ela vai Eu vou obrigar ela Bom, daqui a pouco a gente Então, gente Nós estamos aqui A gente tava brincando com as bebês Sim A Manu tá aqui E a Pietra Estão aqui Elas estavam deitadinhas aqui As mamadeiras vão no chão É A minha e a da Sim, a da Lu é essa, gente E a minha é essa Só que a minha acabou saindo O desenho É Daqui a pouco a gente vai entrar ali na piscina Pra brincar E É isso Daqui a pouco Vamos deixar elas aqui, né? Porque não pode molhar É Só o pezinho, talvez Os pezinhos e as mãos Porque são de silicone É Delícias Depois a gente volta Tchau Oi, gente Oi, gente A gente tá assistindo Daqui a pouco a gente vai entrar na piscina Nessa gostosa piscina Água geladinha Agora são Esse calor tá me matando 10 e 1 Ó 10 e 1 E provavelmente a gente vai entrar 10 e 20 10 e 10 Por aí Tá bom? Então até daqui a pouco Oi, gente Tchau 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 A Lu tá levando banho Não me molha, pai Gente, vocês sabem nadar ou não? Eu sei nadar Não nadar daquele jeito que a gente fez na casa Mas eu sei nadar e mergulhar no ar, outras coisas, sem ir embora, sem ir Você é feio! Pela primeira vez ele joga bem Pela primeira vez ele joga bem Eu sei nadar e mergulhar no ar Uhul! Uhul! Oh, my God! Beautiful lies and figgins Her baby cries She picks him up and tells I do the full lies again She comes from the corner She comes from the corner Uhul! Uhul! Fora! Cinco! Quem não está derrubando, perde o fogo Ele tem dois fogos Tenho nove! O que? 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 Eh! Eu ganhei, gente! Gente, eu ganhei! Cada um começou com dez E quem jogasse o chão aqui na água, perdi Então eu perdi Dez de novo Agora voltou todo mundo dez Bote em mim Dez de novo Só o final de você tá com nove Nove é nove Nove é nove, gente Nove é nove Mas você também já Oito é nove, mas eu vou jogar bem certo Mas é que ela vai passar Não, vai ser do mesmo jeito Tá bom, tá bom Ah, tá oito é nove Blana, porque você sobe no degrau Tá oito é nove E o que adianta eu subir no degrau? Tá sete é nove Oi? Seis é nove Vamos tentar aqui no comerzinho Então, gente Quem tá torcendo pra mim aí? Ah, não Foi fora aí Vem aqui pra dentro De novo Tá quanto? Quanto? A sete a sete Eu joguei pra você Não valeu Não valeu Não valeu Cinco a seis Segurei Ah, quatro a cinco Mas eu não posso demorar muito É isso Tá ficando triste Só ficando triste Só ficando triste Tô indo na terceira Tá legindo Não tô dizendo Não tô dizendo Mas na primeira rodada Oh... Ele está mechando! Ele está mechando! Boa! Será que eu ainda estou indo? Eu estou indo! Eu estou indo! Gente, agora nós estamos indo para a festa da tia Joel, estamos aqui no cano, a gente aproveitou um monte a praia, né, muito, a gente entrou na piscina, jogamos bola e muitas outras coisas, né, a Amanda está segurando aqui as bonecas, a Bia e a Manu, a Bia e até a festa da tia Joel, parabéns tia Joel! Então pessoal, eu fui na tia Joel, mas não gravei lá, eu estou um pouco agripada, e daí eu esqueci de fumar a tia Joel, mas eu comi bolo de leite ninho e dois amores, comi salgato, e é isso aí, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e deem seu joinha, e quando for se inscrever, não se esquece de apertar no sininho das notificações para você não perder o vídeo, um beijo e até o próximo vídeo!